olá seja bem vindo ao canal república da capivara é essa catástrofe que está acontecendo no rio grande do sul muito triste né muitas pessoas desabrigadas uma confusão na internet todo mundo querendo parecer mais que o outro e tudo isso me levou a algumas reflexões o quão preparado nós estamos para uma catástrofe preparados de verdade então essa experiência triste e catastrófica do rio grande do sul ela serve como exemplo para nós né nós temos muitas situações ali né pessoas de um dia para a noite tiveram suas casas inundadas tiveram que sair às pressas e muitos milhares perderam tudo que tinham até documentos e não bastasse isso a violência né a casa sendo roubadas saqueadas as pessoas sendo violentadas crianças principalmente a destruição dessas cidades elas trazem pela chuva né pela enchente ela essa destruição traz caos trouxe o caos um dos estados mais ricos do Brasil nossa vida é muito frágil e muito frágil a gente acha que está seguro hoje em dia com tecnologia com luz com sistema de comunicação com estradas com carro enfim uma uma enchente água a natureza força da natureza ela se impõe e ela trouxe essa tragédia e transformou a vida a vida das pessoas em questão de dias de horas pessoas voltaram para o século 19 sem energia sem estradas sem carro sem ter o que comer sem nada e nós estamos na época da modernidade isso nos leva algumas reflexões o quão preparado nós estamos temos comida o suficiente estamos tocando comida né a dinheiro temos uma reserva financeira para os momentos de necessidade segurança governos e grupos têm tentado que nós temos uma reserva de enfiar na nossa cabeça que portar materiais para nossa segurança material de fogo né armamento é algo perigoso mas no momento de caos onde a polícia não consegue chegar pessoas estão isoladas e a única maneira de proteger a família é estar armado tendo algo para se proteger então isso são coisas que nos levam a refletir sistema de filtragem de água pessoas não tem água para beber então tem muitas técnicas muito conhecimento e muita preparação que deve ser adquirida para que numa catástrofe e ela não avisa quando vem né a gente acha que está seguro hoje em dia mas a catástrofe ela se impõe de um momento ou outro né de um momento para o outro e a como estamos vendo agora nós irmãos lá no rio grande do sul sendo atingido por esta desgraça que está acontecendo lá eu desejo que todos passem por isso com a ajuda dos outros né que está acontecendo civil ajudando civil essa realidade por mais que o sistema queira nos impor a um outro tipo de opinião mas a realidade é essa o que a gente tem visto são pessoas comuns ajudando outras pessoas comuns infelizmente o poder público ele é muito lento é moroso é uma tartaruga e as pessoas são muito mais eficazes muitas empresas ajudando muitas pessoas ajudando então isso é algo extremamente gratificante a mora aqui nos estados unidos como muitos sabem e nós estamos aqui também nos movimentando agora mesmo tem dois três minutos estava no centro de 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 recebimento de de donativos está sendo enviado o brasil através da da companhia azul de aviação parceira e dessa dessa entrega né dessa transporte de de donativos que está indo aqui dos estados unidos então aqui do estado onde eu vivo a Utah Califórnia Nova York Flórida que é o ponto de de captação né esse material está sendo enviado para Flórida e da Flórida para o Brasil então é isso força para o Rio Grande do Sul que mais e mais pessoas ajudem em toda parte do mundo e do Brasil a gente sabe que muitos estão ajudando força então Rio Grande do Sul e que todos saiamos melhores desta desta grande tragédia um abraço para vocês então aqui está 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 aqui está